Bem-vindos a mais uma aventura com nós dois por aí. Agora a gente está no Buraco do Padre, que é um dos atrativos mais visitados de Ponta Grossa. Com razão, né? É um monumento natural, tipo uma Furnas que vocês vão ver. Que irado! Cai uma cachoeira de 30 metros dentro, ainda tem a Fenda da Freira. Então, assim, vale muito a pena essa visita. Confere esse vídeo e... Nós não vamos entrar nesse buraco sozinho. Tem lugar pra todo mundo. Tem lugar pra todo mundo. Olha só quem vai com a gente. Tcharam! Nós estamos aqui com esses casais maravilhosos. Mochila cheia, o César e a Jossi. E a Cris e o Felipe, do Viagem Sem Wi-Fi. São eles que vão estar nessa aventura com a gente hoje. Partiu? Bora lá, então, né? Bora lá! Quem vai entrar na água? Na água! Frio danado. Não, pelos looks vocês já estão vendo que o frio aqui não está pra brincadeira. É, não dá impossível entrar na água. Não dá, não. Nada é impossível, meus queridos. E a gente está agora no início da trilha, que tem apenas 880 metros. E ela é autoguiada, né? Não precisa de guia. E tem nível fácil. É de nível fácil. Então, você pode vir com família, com crianças e idosos. Inclusive, quando a gente chegar mais ali na frente, tem a passarela de madeira, né? Um deckzinho, que é pra idosos e pra quem é cadeirante, né? Com acessibilidade. Então, dá pra vir todo mundo. É bem, assim... É um atrativo super acessível. Então, você vai vir tudo pra vir. E você vai voltar na água? Um dia... Um dia... Um dia... Um dia... Um dia... Um dia... Tirar a máscara aqui, né, que inclusive tem que fazer toda a trilha de máscara, mesmo sendo na natureza o ar livre E agora a gente chegou aqui num ponto que há 5 anos atrás, quando a gente começou nós dois por aí Não tinha esse deck de madeira e chegava que a gente tinha que molhar os pés e a roupa Pra chegar lá na parte do anfiteatro onde cai a cachoeira A gente tava temendo esse momento, achando que ia ter que se molhar e passar um frio Mas não, as coisas evoluíram, estão mais estruturadas aqui no buraco do Padre E inclusive, gente, vocês vão ver agora, mas isso aqui não é a fenda da freira, tá, Nasser? E há 5 anos a gente achou que esse buraquinho aí era a fenda da freira Deixa eu te falar aqui, a fenda da freira é maior, não é tão pequenininha assim não Agora vamos deixar de falar e vamos entrar aí nesse anfiteatro natural que eu tô ansiosa pra rever Dessa vez eu não vou errar a fenda, capricho nessas imagens aí, hein, César? Por favor Vamos lá, estamos planejando já O meu deck de drone tá na tua mão, hein? Mas eu confio, eu confio O meu deck de drone tá na tua mão, hein? O meu deck tá na tua mão, hein? Amém. Amém. Viram só que coisa mais linda? E sabe como isso aqui foi descoberto? Na época do trofeirismo, né? Os trofeiros passaram por aqui, colonizaram, desenvolveram toda essa região dos Campos Gerais do Paraná, inclusive Ponta Grossa. E aqui era onde os quadros jesuítos costumavam vir pra meditar, rezar, fazer orações e os cultos de religiosidade, além de catequizar os índios que já viviam pela região na época. E agora tá aí esse lugar incrível pra gente conhecer e curtir. E depois de a gente conhecer o Buraco do Padre, a gente tá aqui no Café do Lobo, que é a lanchonete do Buraco do Padre. E aqui tem pizza, tem cerveja, tem lanches. Cara, muito legal. E também no gramado tem uns playgrounds pra criançada, tem cama elástica. Então é realmente um atrativo pra família inteira. Como a Fenda da Freira não é autoguiada e precisa de um guia, também tem horário pra fazer. Nossa, vai ser às 15 horas. A gente vai aproveitar pra fazer um piquenique, almoçar e depois a gente vai pra Fenda da Freira. Bora lá! Bom, o piquenique custa 350 reais e tem direito, né? É esse set montado aqui debaixo das árvores. Duas baguetes bem recheadas. Aquela tábua de frios ali. Sensacional, né gente? Vem com essa cesta de piquenique, você pode optar por vinho. Também tá, incluso três patagônias e os sucos vivos de frutas. E se você quiser fazer uma extensão pra uma uma cestinha Kids, também tem essa opção que vem com pizza, pão de queijo, enfim outras coisinhas bem gostosas. Vale super a pena pra aproveitar o ar livre, né? Aproveitar essa natureza aqui, respirar ar puro e pra recuperar as energias depois de fazer o buraco do quadro, antes de fazer a Fenda da Freira. Finalizando o nosso piquenique aqui que tava maravilhoso, agora a gente vai pra Fenda da Freira. Eu queria falar pra vocês que tá sendo muito legal conhecer o casal do Mochila Cheia e o casal do Viagem Sem Wi-Fi, a gente se deu super bem. Eles são muito gente boa. E a gente tá aqui vivendo tudo isso junto. Estamos se filmando. Se vocês quiserem ver um pouquinho dessa gandaia nossa aqui, assiste até o final que eu vou lançar umas pérolas que vocês vão rir pra caramba. Vocês vão conhecer eles como eles são de verdade. Se liga só. Vamos lá. Daqui até o final são 7 metros. Daí ele quebra pra esquerda e tem mais 3 metros. E daí ele dá num paredão e não tem o que fazer, tem que voltar pra trás. Eu costumo dizer que eu não vou nem o 7, que dirá o 3 depois. E vocês acreditam que tudo isso um dia que foi fundo de mar? A origem da Fenda da Freira é de 430 milhões de anos, quando a pangeia aconteceu no planeta Terra, né? A pangeia, pra quem não sabe, é a separação do planeta em continentes. E aí quando aconteceu essa separação, também ocorreram as fraturas como as fendas. E aqui a gente encontra o Opilião, gente, que é da mesma família da aranha. Tem 8 patas, mas ele não faz teia, por isso que não é uma aranha. Uma outra curiosidade dele é que ele passa o ciclo da vida inteira aqui dentro da caverna. Não precisa sair pra sobreviver. Ele troca de casca que nem uma cobra. E também quando ele se sente ameaçado, ele se finge de morto. E quando se sente mais ameaçado ainda, ele solta um fedor como se fosse um gambá. Mais o que a gente não sente, quem sente são os predadores. Gente, a Senda da Freira é uma cavidade natural que tem 300 metros de extensão. Mas na visitação, a gente só chega até esse ponto aqui, que é o ponto de 106 metros, que é onde a gente consegue ir com segurança. A partir daqui, vai ficando muito apertado, chega mais aqui. E aí só com equipamento de rapel instalada, pra entrar ali com segurança mesmo. Sem contar que deve ser cheio de opilião e aranha aí pra dentro, né? Fecha aí, ó. Mas é lindo, olha só. Isso é muito lindo isso aqui, cara. E agora a gente tá aqui no topo da cachoeira, que é o Buraco do Padre e a Funa. E a gente vai ver a reboada dos andorinhões de Coleira Falha, que é a volta deles pra casa. Eles tão que nem trabalhador, saem cedo daqui do Buraco do Padre. E agora no final da tarde, perto das 5 horas, eles tão retornando. Eles ficam reboando aqui em cima do Buraco do Padre, esperando as suas fêmeas, porque eles entram em casal. Inclusive, os casais são monogâmicos, tá? Passam o resto da vida. E aí, quando chega o parzinho, eles vão entrando de dois em dois, voltando pra toca deles. Pra casa deles aqui no Buraco do Padre. É lindo de ver, gente. Olha esse céu! Tchau! 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 emocionante emocionante esses pontinho preto todo o resto que a gente viu hoje vale muito a pena e o melhor estava nublado de dia agora saiu um sol que é no pôr do sol tá tudo limpo assim então tá assim uma apresentação maravilhosa da natureza ea gente tem o nosso blog aqui de curitiba e região contando toda essa experiência podem ver lá o link vai ter na inscrição do canal do nascer e vai ter bastante coisa eles estão fazendo o roteiro completo em curitiba isso aqui que vocês viram foi só um pulinho de curitiba então vai lá que o blog vai estar sensacional no instagram no youtube mochila cheia mochila cheia isso aí e aí casal traduzem palavras pra mim esse momento cara é uma pena que a gente não vai conseguir mostrar isso aqui nas imagens cara mas olha a expectativa em vou deixar o link na descrição mágico mágico demais elas de cena entrando e são milhares né cara o céu tá cheio das os andorinhões aí entrando na crise é muito lindo mesmo a gente até parou pra assistir agora a gente vai as câmeras para contemplar esse momento isso aí chegou a lila e aí lula tá curtindo cara demais incrível acho que eu já tinha visto de tudo mas isso aqui é um espetáculo da natureza e esse foi o nosso dia aqui no buraco do padre um dos atrativos mais visitados de ponta grossa com esse espetáculo da natureza essa sincronia perfeita dos andorinhões gente vale muito a pena se vocês gostaram dessa dica já deixa um like se inscreve no canal já compartilham anda para os amigos porque isso aqui vale muito a pena ver fala sério vamos lá César, você tem pra isso, né? Tem pra isso. A fenda chama muito mais a porção. Mas o padre tava bem melhor. Eu não sei o que que é pior, velho. Você é pose do César pra gravar isso aí? Ou o Felipe tentando sair bonitinho? Que lindo. Lindo! Vai mostrar ele pra vocês agora. Deixa eu chamar as coisas. Eu tô filmando. Piquenique é com hora reservada, né? Com uma nossa fenda. Com uma nossa fenda. Bota na cara. Olha lá, nojosa, nojosa. Ah, eu sou muita natureza. Vocês tão com mel esses dois hoje, hein? Ah, que fio. Ninguém corta pão assim, cara. Fazer um leg press é bom. Carta aí, mano. Senta. Nunca se deve pra ele ligar, mano. Olha o Jôsio botando o César ali, ó. Talinha. O pé tá muito pesado assim. Faz assim, ó. É pra bicha. Empina o bumbum agora. Empina o bumbum. Assim, assim. Isso. Empina o bumbum agora. Empina o bumbum agora. Empina o bumbum. Melhor no fio dental. Quem vê pensa que eles tão comendo bem bonitinho, né? Quem vê sonha. Você não aproveitou para comer nada? Não? Não tem aqui ali? Não aproveitou? Putz, vai ter que esperar todo mundo fazer agora, hein? Vai ter que esperar mais um pouco. Pode chorar, pode chorar. Ah, já estou tremendo. Não sei que dói mais, afedrado na água.